92.3 Essa onda pega! Com certeza, utilidades domésticas, açougue e padaria. Tudo o que um completo mercado precisa ter, o Mercado Medeiros e Filhos tem. Rua José, situado no bairro Nova Belém, em Japeri. Preço, qualidade, bom atendimento é no Mercado Medeiros e Filhos. Telefone para contato é o 21, código da operadora 2670-1925. Venha pra cá! Tchau, tchau!